Aqui o pedágio de Santa Cruz do Rio Pardo e a polícia conseguiu pelo menos identificar alguns dos integrantes desse grupo que botou pra frente e acuou os trabalhadores com revólver, com arma. Fernando Garcia, quais são as informações de momento dessa investigação? Colocado na gaiola, tem alguém? Tem sim, Rodrigo. Dois estão presos, eu e outros dois ainda estão soltos. Mas na conta da polícia é o seguinte, Rodrigo. A quadrilha tinha quatro pessoas e três já estão identificados. Não vai demorar para que a polícia chegue até o quarto elemento. Roubo que aconteceu no dia 27 de janeiro, ali na João Batista, na Orlando Qualhato, perdão. Ali os bandidos chegaram a pé. Olha só como é que eles usaram, Rodrigo. Porque se eles chegam de carro, vão chegando outros carros e também fica fácil identificar pela placa. Eles deram a volta porque tem muita estradinha de terra, tem muita plantação. E eles pararam o carro no milharal. Dois desceram já armados e foram até a cabine 6. E lá eles roubaram toda aquela gaveta com dinheiro. Estavam armados, ameaçaram funcionários, apontaram armas para esses funcionários e depois fugiram. Aí começou um trabalho de investigação que contou com a polícia de Santa Cruz do Rio Pardo e também a polícia de Avaré. E chegou até a prisão desses dois participantes, desses dois bandidos, que são de Iaras. E um terceiro já foi identificado. Agora falta identificar o quarto elemento. Na época, Rodrigo, o valor levado ali do pedágio não foi divulgado. Mas agora, já estando com dois presos e um identificado, não vai demorar para que a polícia feche e dê essa resposta para a sociedade. Uma prisão dos quatro participantes deste roubo que aconteceu ali na Orlando Qualhato no dia 27 de janeiro. Mais uma vez, muito obrigado, ele com o Ailton Rodrigues, a nossa equipe direto de Marília, trazendo particularidades não só ali de Marília, mas de toda a região. Aí por que as concessionárias pedem uma readequação de preço por causa da violência? Por que que tudo fica caro para nós? É o dólar, Rodrigo, o Mustafá, lá de sortar o bomba onde o Parmeira está disputando o Mundial, tem a ver com isso? Tem a ver com esse estado de medo, estado de até não muito mais surpresa. O bandido atacou em tal bairro lá no Vanelville, né?